Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto e nesse programa eu vou falar sobre quadrinhos nacionais já faz um tempinho que eu não faço ou pelo menos faz um tempinho que eu não gravo mas eu trouxe alguns que chegaram recentemente pelo Catarse, pelo correio que eu comprei no Catarse que é Pieces, parte de mim esse é o título que teve vários Pieces do Marical o Escafandro, o primeiro volume de Escafandro dessa editora que é a Ultimate Bacon é um nome super bizarro trazendo a história O Vampiro do Laudo Ferreira e o Clean Breaker do Felipe Nunes que saiu pela editora Balão Editorial mas foi uma longa trajetória vou começar por ele Clean Break é um projeto de longa gestação Felipe Nunes fez esse projeto em 2018 eu contribuí, acho que foi lá pra meados de 2018 pra ser entregue no final do ano na... acho que antes da Comic Con ou durante a Comic Con era uma HQ independente e tal mas que por vários motivos de saúde, de econômicos pandemia vários, vários, vários o Clean Break demorou pra caramba pra ser entregue em 2019 ele foi abraçado pela editora Balão Editorial pelo selo Balão Editorial que é um selo bem bacana com vários quadrinhos nacionais vários quadrinistas nacionais publicam lá eu já fiz alguns vídeos aqui sobre publicações dessa editora inclusive já fiz até curso lá com o William Crow eu não sei agora se ele continua na Balão ou se ele saiu ele só tá agora na Conrad mas é uma pessoa super bacana e o catálogo da Balão é super legal quando eles pegaram o Clean Break eles ajudaram o Felipe Nunes a terminar a revista sem pressa porque no fim o projeto que era pra ser lançado em 2018 foi enrolando até ser lançado em 2019 aí no final de 2019 já pra Comic Con dessa vez foi enviado pra várias das pessoas que fizeram a contribuição foi pra loja foi pra editora e tal e eu não recebi aí ficou aquele rolo pra entrar em contato eu tive problemas eu gosto do Felipe Nunes como artista eu acho que ele tem um texto muito bacana um desenho bem legal e ele faz uma avaliação muito interessante mas eu não tive um tratamento muito legal assim pessoalmente tentei mandar mensagem eu não sei o quanto que ele tava recebendo várias mensagens por causa de atraso então ele não respondia vários problemas até que o pessoal até que eu vi que a Balão Editorial que tinha pegado o projeto entrei em contato com eles a gente ficou conversando mas ficou meio que naquele rolo que o era o Felipe Nunes que ia ter que entregar e não a Balão Editorial porque no fim o projeto foi dele a Balão ela ficou com o resto da tiragem eu não sei bem quais foram os rolos enfim recebi a revista agora em 2021 eu acho que provavelmente deve ter dado problema em correio e depois eu tive problemas de comunicação porque não sei se ele tava recebendo vários vários e-mails ou era um e-mail que ele usa no Catarse é um e-mail secundário que ele quase não usa tem dessas a gente faz isso e pra não ficar recebendo um monte de spam o meu e-mail caiu na caixa de spam enfim depois de três anos esperando a revista finalmente ela chegou em mãos e eu gostei bastante dela mas ela não é uma leitura pra todo mundo o universo Clean Break é um universo sui generis ele é ele tem uma narrativa que vai pegar muito do de uma de uma narrativa no ar de um gênero no ar mas com animais ou seja a gente vai ver uma investigação no ar antropomórfica de coelhinhos sapos cães envolvidos numa cidade que ao mesmo tempo utópica e distópica é uma cidade dividida onde de um lado é melhor as mil maravilhas enquanto o outro é super é o pior lugar do mundo pra sobreviver e o lugar ruim existe ou melhor o lugar bom só existe porque o lugar ruim é explorado então todo esse cenário distópico barra utópico na verdade nada mais é do que uma metáfora da nossa realidade os países que se dizem desenvolvimento em geral eles são impedidos de se desenvolver porque eles precisam ser explorados ele tem mão de obra barata ele tem recursos naturais e os países mais ricos eles precisam desses países pra que o deles seja melhor tem toda aquela questão de distribuição de renda que eu não vou entrar aqui em discussão mas o Clean Break o Felipe Nunes quer trazer um pouco desse debate pelo menos nesse debate de fundo esse cenário onde a utopia só existe porque existe um lugar distópico pra ser explorado e aqui no caso a gente vai se envolver numa história de tráfico de drogas a gente vai acompanhar dois policiais na verdade três policiais tem uma terceira que entra depois um policial que acaba matando uma pessoa sem querer e é destituído da tropa e depois ele é perseguido e nesse rolo todo a grande droga é muito engraçada é o açúcar o açúcar é proibido nessa nessa comunidade de seres antropomórficos mas não tem só essa epidemia de drogas ainda tem corrupção policial tem seitas de autoajuda uma narrativa que é positivamente caótica tudo é caótico mas é muito bom que seja caótico o Felipe ele sabe trabalhar muito bem esse caos nesse cenário que ele está nos apresentando que tem o traço dele em branco e preto tem muito uso de linhas escuras muito grossas então ela compõe a cena não só como contraposição ao branco mas compondo o cenário criando um cenário criando uma ambientação criando um peso narrativo pro leitor que está imerso nessa revista mesmo sendo cachorros gatos sapos se envolvendo nessa coisa completamente bizarra o traço deixa eu ver se eu encontro um pouco mais aqui vai qualquer página na verdade ele vai remeter muito a cena punk underground da década de 1980 principalmente e isso misturado com muita muita psicodelia enfim Clean Break eu tive um grande problema com ele para receber a revista mas é uma revista que vale bastante a pena eu acho que se vocês querem mergulhar numa história bastante bizarra abracem que vale a pena vão atrás da bala editorial que gostei depois do Clean Break vamos para Escafandro o vampiro do Laudo Ferreira bem Escafandro vai ser uma revista bimestral sempre com histórias completas publicadas por essa Ultimate Bacon que é uma editora nova aqui eu acho que acredito que ela é daqui de São Paulo e o Laudo ele está inclusive ajudando ele que cedeu essa primeira a primeira edição para ser para ser publicada depois aqui no editorial ainda fala outras revistas que vão ser publicadas nos próximos nos próximos volumes por exemplo a próxima edição vai ser o Crime do Lord Arthur Saville uma história do Oscar Wilde depois tem A Vida Eterna tem outros autores o Flávio Soares o Marcelo Bartolo o Flávio Soares eu não lembro se eu já falei sobre a revista dele mas o Marcelo Bartolo sempre que tinha evento eu encontrava com ele conversava eu gosto muito dele ele tem uma pegada de horror muito bacana enfim o Laudo escreve e desenha essa história que é uma adaptação do vampiro do John William Polidori John William Polidori é uma das pessoas um dos escritores do início do século XIX que fez uma disputa de quem faz o melhor conto isso lá em 1800 acho que era 1815 alguma coisa assim entre eles entre essas pessoas além do John Polidori a gente tinha Mary Shelley o Lord Byron e outras outras pessoas outras personalidades da Inglaterra do início do século XIX dessa disputa saiu o Frankenstein o monstro de Frankenstein da Mary Shelley e outras coisinhas a mais uma delas foi justamente o vampiro o vampiro virou um conto ele foi feito alguns anos depois foi publicado em 1819 pela primeira vez e ele vai servir de base para o Brand Stoker fazer o seu grande clássico que vai definir o que é o mito do vampiro para os anos seguintes para os séculos seguintes toda aquela ideia de um Lord que vai conquistar as suas vítimas principalmente mulheres vem do Brand Stoker mas antes do Brand Stoker vem do Polidori e aqui a gente tem a adaptação dessa obra é uma adaptação bem legal num traço bastante caricato do Laudo Ferreira o Laudo ele dispensa apresentação eu já fiz vídeos sobre histórias que ele escreveu que ele desenhou outros quadrinhos dele mas para quem não conhece putz o cara está na cena do quadrinho nacional desde 1983 83 quer dizer ele tem a minha idade fazendo quadrinhos para o mercado nacional para a cena de quadrinho nacional e coleciona prêmios e tal e é um cara super bacana já conversei com ele também é outro que sempre que tem um evento maior ou menor em São Paulo em Quimpinas eu sempre paro para conversar e a gente fica falando sobre qualquer coisa é um cara bem bem divertido mesmo e aqui o traço dele é muito anguloso caricato até e num primeiro momento as cores as cores da Tainan Lana dão uma ideia um pouco talvez leve que vai se contrapor completamente a esse texto carregado do início do século XIX e a percepção que ela que ela apresenta que esse quadrinho apresenta é uma percepção completamente enganosa porque em menos de 20 páginas eu fui completamente envolvido pela história e passei a sentir os mesmos medos que o Lord Albrey que é o protagonista desse conto ele acaba passando é bem interessante não vou entrar em detalhes para a história porque são 20 e poucas páginas se eu entrar em detalhes sobre o que conta a história eu vou revelar demais então fica apenas com a minha sensação de ser envolvido pela narrativa com esses desenhos com essa com essa adaptação que eu achei que foi uma adaptação muito bem feita e sem contar que o próprio texto do Polidori ele vai ser base para todo esse mito do vampiro que a gente conhece até os dias de hoje e para fechar o vídeo eu trouxe poucos quadrinhos mas eu tenho muito que falar que a Pisces parte de mim esse quadrinho recentemente lançado pelo Mario Kau ele faz parte de uma comemoração do próprio Mario Kau de 15 anos que ele vem trabalhando no mercado de quadrinho nacional na cena de quadrinho independente colecionando outro colecionador de prêmios porque ele faz coisas muito bacanas mesmo e eu acho que quase tudo do Mario Kau eu tenho em vídeos aqui fazendo resenhas se eu não tenho em vídeo eu sei que eu fiz a maioria disso em resenha escrita pelo menos pelo quadrinho que estão pelo tapioca e a minha relação com o Mario Kau e o Pisces é que foi o Mario Kau que me abriu a porta para esse outro tipo de quadrinho outro tipo que frase horrível essa mas até 2012 2012 foi quando eu comecei a escrever para o quadrinhos em questão depois para o tapioca mecânica mais para frente que eu comecei a fazer o canal em 2014 2015 mas até 2012 eu era aquele leitor de quadrinhos Mario DC lia outras coisas esporádicas conhecia alguma coisa da Bonelli principalmente o Ken Parker Dampir e outros personagens bem pontuais que eu fui que eu acabei tendo contato conhecia mangás tinha alguns mangás que eu lia que eu acompanhava mas o quadrinho nacional para mim era o quadrinho da Turma da Mônica do Ziraldo Turma do Arrepio e qualquer coisa assim que já foi publicada há muito tempo até Disney né Zé Carioca mas que eu não tinha mais contato que eu nem tinha mais interesse em acompanhar mas bem 2012 comecei a escrever sobre quadrinhos e aí eu comecei a frequentar eventos que foram ficando cada vez mais numerosos não só em São Paulo como aqui em Campinas também e aí eu entrei em contato eu conheci Mario Kau através daquela da série que ele fazia pelo site Petisco que é o terapia depois foi lançado na versão física já falei sobre terapia em algum momento e bem teve evento conheci o Mario Kau comprei pieces essas peças de um quebra-cabeça que é bem faz parte da vida do Mario Kau enquanto quadrinista essas apices basicamente são várias revistas que ele foi lançando desde o início de carreira contando trechos de história na verdade histórias do cotidiano de pessoas que podia ser ele mesmo ou de pessoas que ele conheceu na rua que ele ouviu uma pessoa conversar com a outra e pegou esse pequeno fragmento de vida e se transformou numa história bem ao longo desses 15 anos de quadrinista ele publicou três revistas chamada pieces com várias historinhas lá dentro publicou depois uma edição especial maior que é o Partes do Todo mas tem muitas outras histórias o próprio Morfini entra nessa mesma linha já mais recentemente na 2014 e o Pisces Partes do Todo é de 2016 mas enfim o lance de Pisces é justamente aquela peça no quebra-cabeça que você não precisa ter o quebra-cabeça inteiro mas a representação do que a gente conhece das pessoas que passam pela nossa vida seja as pessoas que passam pela nossa vida que a gente acompanha durante anos seja aquela que a gente sentou do lado de uma viagem de ônibus para São Paulo e começou a conversar e fez teve uma puta numa conversa bacana e nunca mais vai ver ela para o resto da sua vida enfim Pisces são narrativas poéticas do cotidiano da nossa vida da vida de qualquer pessoa isso aqui podia se passar acho que em grande parte do mundo em qualquer lugar e ao mesmo tempo dá para perceber por ele ser pelo Mário Calça de Campinas ter frequentado a Unicamp e eu também ter frequentado a Unicamp morar em Campinas há muito tempo eu reconheço alguns lugares e é muito mesmo que isso não seja necessário a aproximação acaba sendo cada vez maior porque você se reconhece naqueles corredores naqueles edifícios que estão só no fundo mas você sabe que ele é real que ele existe então dá um ar de realidade ainda maior para cada uma dessas histórias enfim como eu disse são são poesias gráficas bastante profundas da vida às vezes autobiográfico de certa forma autobiográfico porque Pisces parte de mim ela reúne 33 histórias 11 delas são inéditas aqui nessa revista mas são 33 histórias que foram publicadas nas primeiras três edições de Pisces que foram lançadas entre o ano de 2009 e 2010 mas que foram publicadas no site do MarioCow ou seja em vlogs ou pré-Instagram talvez se dá para falar isso e no blog pessoal desde 2004 então são narrativas que dá para perceber a pessoalidade delas ao mesmo tempo que elas são quase que universais além disso toda a narrativa do MarioCow mesmo se tratando de 2004 tendo histórias aqui de 2004 dá para perceber que ele não se prende naqueles quadros clássicos então ele já tem uma narrativa fluida muito da obra do MarioCow conhecendo a obra por completo a gente sabe como a música ela é importante no desenvolvimento narrativo do MarioCow e as histórias de Pisces a forma como a narrativa ela é construída o ritmo que ele acaba impondo ele é bastante imbuído dessa musicalidade é muito interessante tem alguns locais que ele fala expressamente essa história é baseada na música X mas é possível encontrar em todas as páginas uma certa musicalidade o ritmo imposto pela música e é justamente por causa dessa narrativa fluida que a revista ela passa super rápido o projeto foi bastante interessante de acompanhar na verdade para mim é quase obrigatório por toda a relação essa relação que eu tenho com no fim com a obra do MarioCow ela me toca bastante e no projeto para todo mundo que fez o Catarse recebeu um pedaço de um quebra-cabeça um quebra-cabeça que existe ele montou uma imagem cortou ela em vários pedacinhos e distribuiu para cada um dos colaboradores esse quebra-cabeça nunca mais vai ser vai ser construído de volta vai ser inteiro de novo ao mesmo tempo por ter duzentas e tantas pessoas com pedaços desse quebra-cabeça dá para dizer que esse quebra-cabeça está inteiro ele está inteiro através de duzentas duzentos e setenta pessoas enfim eu já vou já estou viajando demais na poética do que do que a revista ela tenta representar do que o autor tenta trabalhar então eu vou parando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço no facebook me sigam no instagram no arroba o preço onde eu faço resenhas diárias de filmes e séries todo dia uma resenha nova com notas mas o comentário equivale a nota ela é completamente subjetiva todo momento eu mudo de ideia sobre a nota que eu dei num dia e no outro tem o Fortaleza Quântica que é um podcast que eu faço com os amigos meus e bem se você procurar no spotify no anchorage ou qualquer outro agregador vocês vão encontrar esses programas e são programas de certa forma temporais falando sobre filmes quadrinhos séries e são bastante divertidos de gravar acredito que são divertidos de ouvir também qualquer compra pelo link da amazon ajuda muito o canal ajuda eu a trazer outros quadrinhos seja do Catarse seja da própria Amazon seja de outras coisas que estão sendo lançadas por aí mas num momento de pandemia embora me ajuda muito mesmo as 30 reais que entra a cada dois meses atualmente muitas lojas e bancas de jornal estão passando um sufoco enorme por causa da pandemia que não acaba nunca não vou entrar no mérito do desgoverno e de todos os problemas que a gente vem passando mas tenta ajudar essas lojas da forma que for possível comprando delas até aproveitando promoções que elas também fazem promoções várias lojas estão espalhadas pelo Brasil inteiro então tentem encontrá-las as mais perto da sua casa e comprem delas se vocês puderem ir na banca de jornal também ajudem a banca de jornal próxima da sua casa eu acho que essas essas histórias do Escafandro do Inbreak e o Pieces elas podem ser encontradas algumas pela Amazon outras pelas lojas próprias o Marical tem loja própria do site dele o Ultimate Bacon acredito que vai ter uma loja dela também balão editorial também então enfim ajudem essas essas lojas ajudem essas editoras esses autores eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado comentem se vocês conhecem esses autores ficaram com vontade de ler ou não a gente conversa pelos comentários a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos